olá bem-vindos ao canal planta de casas gostaria de pedir a vocês que não se esqueça de deixar o like se inscreva no canal estará me ajudando muito obrigado deixe sugestões de plantas nos comentários que estarei fazendo com maior carinho para voceis Pai, neste dia especial quero lhe mostrar todo o meu carinho eu nunca vi amor maior do que toda a minha vida você me ofereceu Pai, sim hoje sou feliz te agradeço por me oferecer o teu amor